Lançou um novo modo de jogo no Dead by Daylight chamado Chaos Shuffle, que é basicamente o embaralhamento do caos em português. Não sei exatamente como tá traduzido no jogo. Basicamente você vai jogar tanto de killer quanto de survivor com as perks aleatórias. Só que itens, addons, oferendas, quais killers e servers você vai jogar, isso você pode escolher. Lançou no dia 16 de maio de 2024 e vai ficar disponível até o dia 23 de maio de 2024 e parece um modo muito divertido. Ao longo da semana eu vou postar algumas partidas que eu gravei em live, mas hoje em específico eu vou postar duas partidas, uma muito da hora de server e outra de blight. Foi meio que a primeira experiência com esse modo. Fiquem com o vídeo e eu espero que vocês gostem. Ai ai, vambora. Bom dia, Demolition. Pinhead, tá? Ó minhas perks. Sprint Burst for the People Iron Will e essa primeira eu não tenho a menor ideia do que seja. Gratidão. Vou pegar o cubo já. Meu Deus, meu Deus, ele tá aqui. Calma. É o campeão da luz? O que essa porra que faz? Meu Deus. Obrigado. Se você cegar o killer ele fica lento, quando cegar ele teria que ter cuidado. Tá, tá perfeito. Dito isso, estou sem a lanterna. Mais tatile. Ahá, esse cara tá tomando um banhinho aqui. Tá muito safe. Tem um motor enquanto isso. Ah, vou pegar a gente gritada. Eu tô tryhard, eu confio nela. Na verdade... Na verdade... Vamos deixar uma lanterna aqui. Isso é muito mais importante do que o jogo em si, né? Dito isso, eu tô com três perks meta e essa aí. Que também é meta, né? Chama da flight. Quando tu sai o killer, dá hindrance nele. E quando tu usa a lanterna, tem haste. Ahá. Inferno. Bom, não achei. Carta de aliança. Press the alliance. Olha o demolition ali. Vou pegar o motor dele de volta logo. Atchim. Hã! Que merda. Isso é mais rápido do... O que eu tenho que usar mais rápido do... A lanterna caminhando no boto-ferro. Acho que eu já lembro dessa perk, mano. Eu lembro dessa porra aí. Que a Watt's Darva fez uns negócios lá. Os vídeos do Twitter. O espirro combinou com a explosão. Aí é foda. Troquei de gancho, guys. Não percebeu. Save perfeito. Bora, bora. Vou pegar outro genja insta. Insta, outro generador. Não vou pegar só por que lixo. Acho que eu já li essa mensagem, né? Foda-se. Eu vou tentar... Depois dessa aqui eu vou fazer um modkiller também. Vou postar no YouTube. Dito isso, der a volta no mapa, guys. Modkiller vai descer. Vou ter que salvar o seu único curado. Vou dar for the people ainda, mano. Vai lá, play. Sai, 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 sai. Ah. Merda, velho. Vamos matar por ela, então. Ih, rapaz, pegou só. Vai, tu não, ó. He's going for the tunnel. Já reseta, já. Já reseta que eu vou dar for the people nessa porra. Puta, ele achou ela, mano. Ah. Não, em algum momento eu vou dar for the people. Pode ter certeza. Pode confiar em mim. Não ganha essa porra aqui à toa, não. Mas. Isso aqui também serve. Se você não der, você desinstala. Não, não. Calma lá. Embora seja extremamente tentador aceitar esse tipo de proposta. Por enquanto eu estou litido. Sobe aqui, sobe aqui. Nami, sobe aqui, você vê aqui, você vê aqui. Na real, pera aí. Eu vou fazer uma play melhor ainda, mano. É que o cara não vai parar, né? Easy. Easy. Easy for the people. Easy for the people. He's doing this. No beat it aqui. É, tu perdi o cando, sim? Ninguém sabia Eles só colocaram e foda-se Meu Deus, tem que pegar o cubo Meu Deus, meu evento, meu evento, meu evento Fodeu Foda-se Posso colar? Claro, meu querido Que o frito join, bro Se alguém quiser colar, tem uma vaga ainda Só que primeiro, eu vou uma de killer Fodeu Exato, eu vou de blight Só pra gravar pro YouTube, só pra ter conteúdo Aí depois eu Eu continuo de serve Foda-se 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 Não tem pallet melhor É, gastei essa aqui, fudeu Ih Morri Tá, talvez eu deveria ter continuado naquela pallet lá Mas tava dando até a safe Não dá pra usar junto É, o jogo me sabotou, né E dito isso, não usei meu forda-pipa E ganhei esse check Dito isso, guys, for the people e a partida lanterna foram de base O aro eu não usei porque eu tava exaustos sempre E joguei com sprint Nice Oh, Father's Camp, ok Não é o pior mapa do mundo Vamos lá pro que dá pra brincar um pouco Qual é a build? Ok, ok, ok No way out Drilling Iron Grasp E Deerstalker, véi Tá ok, tá ok, tá good da hora, tá good da hora Não é o pior mapa do mundo 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 Trilhem, agora eu já pego o info Quais jens estão sendo feitos Nossa, vou enganchar do lado do jen feito, ó Eles popos aqui Chutei o jen, por favor, soltarei hard 5% a menos Meu Deus É o senhor dos anais Tá o insta já, o cara tá poucas Ah, tá com a porquê de lanterna, se pá Já dá aquela eslugada pra usar o gear stalker Não é possível, eu dei uma lixa e pegava isso aqui Tá chilling, tá chilling, tá chilling Tá, caiu Ok Ó o gear stalker aqui, certo? Usamos? Usamos? Vou usar a iron grass pra ter que enganchar mais longe Eu consegui daqui Ó Só pra tentar usar o máximo de porcos possíveis E o noyaut não só é bom, por exemplo É bom pra hatch também, né Porque se eu conseguir fechar hatch, o cara não foge, mano Eu sou um flagelo de noyaut Vou pegar info do portão e GG Meu Deus Nice Tá, talvez seja o pior flagelo do mundo Tela play de gênio, tá? Tá, achei o save Errei a taxação Tá Ai meu Deus Foi quase Perfeito Tá, essa arena é crack Mas talvez eu não nasci ontem Eu sou o gear stalker Tá Talvez Talvez eu ter caído na pedrinha, tá? Mas só talvez Foguei? Foguei, mas só talvez Off the record Foi gasolina, foda-se O cara teve toda a sorte do mundo Pegou um off the record muito clutch Mano, se você pegou um power struggle Parabéns, velho Não, ok Não, ok Não Não Cara, o cara tá de pedrinha, velho Que cara Tá hard De tweets foi aleatório Nossa, velho Ground player vai ser bem triste Vai tá safe O healing tá em Coisa ainda O dawn Meu Deus Tem um bagulho na minha cabeça Sai Cara, eu só enganchei duas pessoas Vou tentar estacar com os 4 stacks Não é ótimo Deixa que levantem as harinas lá E aí para a Celsus Tudo bem? Cara, que Ficou É bom Nice Uiá Ah, paguei Dá ele cabeçada Ih, eu perdi a Nancy Entrou de novo no armário Tá, eu preciso derrubar o senhor dos anais Não, na real É ele, né Eu acho que ele é o último stack Não Tô com 3 É a Nancy Calma, cadê a Nancy Calma, cadê a Nancy? Aqui A Nancy eu errei os bumps na check, né Desqueci disso Nice Então temos 4 stacks no layout Acho que já usamos todos os perks, né Meu Deus Meu Deus Meu Deus Belo tiro Dá para tentar eslugar O robote é bom O robote é bom O robote é bom O robote é bom Agora vou tentar usar o no layout, né? Que é a perk que falta, querendo ou não A questão é ter sorte para a hatch Quem sabia que você jogava GD? Mano, joguei muito GD na minha vida, mano Muito GD Eu devo ter umas 5, 6 mil horas de jogo Eu não joguei só na Steam, né? Um, dois Filho do meu show Ah Iron Grasp de Irstalker muito forte, segundo o meta Sim Porque esse vídeo ficou legal, mano Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Sai, sai, sai Tá, agora você tem alguns segundos pra se esconder E eu ouvi a Nancy Não, 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 tenta fugir Tenta fugir, tenta fugir Chegou Não, vai, foge Vai embora, vai embora, vai lá, vai lá Vai fugir, vai pro portão, vai Vai, isso, vai, vai É esse Não sei o que é Shuffle, é How Shuffle Se não sou nenhuma perk, mano, usei, velho Usei todas E ainda vou usar a última agora Ah, velho Ah, nem só não quer, velho Tá, vou tentar mais uma De killer, peraí, ele já volta de surf Mas a partida foi legal, a partida eu gostei Tudo bom, mano Teodorix BR1 Tchau Tchau Tchau